8 de março de 2017, você está em quartas de inspiração aqui na Unidarma. Como é que está pessoal? Tudo bem? Gente, amanhã, quinta-feira, nós vamos ter mais uma aula ao vivo aqui na Unidarma, tá bom? Você que é assinante, tem acesso à área do assinante, é só você fazer o acesso e lá na área do assinante, lá quando você faz o login, você clica em sala ao vivo. A aula de amanhã, quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, vai ser sobre poder alfa-psíquico. Como você já sabe, toda semana eu tenho colocado um novo exercício alfa-psíquico aqui na Unidarma. E algumas pessoas ainda não estão entendendo exatamente o que são esses exercícios, como é que eu faço uso desse material, o que é, afinal, esse poder alfa-psíquico? Poder alfa-psíquico é o poder do seu subconsciente. É você utilizar a sua mente para atrair, magnetizar tudo quanto você deseja na sua vida. Então, nesta quinta-feira, ao vivo, às 21 horas, horário de Brasília, eu conto com a sua participação. Nesta quarta-feira, quartas de inspiração, vou contar uma historinha que talvez você até já ouviu, e eu nem vou dar a interpretação dessa história, é só para você pensar. Havia o gato e a raposa. E a raposa pediu para o gato, ô gato, eu queria que você me ensinasse a pular, você pula também, você dá saltos tão bonitos. E o gato pensou, a raposa é um bicho traiçoeiro. Eu vou ensinar essa raposa, mas vai que depois ela vai querer me comer. E a raposa falou, nada disso, seu gato. Eu garanto para você que se você me ensinar a dar os seus pulos, eu serei o seu defensor. O que você precisar de mim, eu vou estar aqui para te ajudar no que for necessário. E o gato topou a parada. Então ensinou a raposa a pular de lado, e a raposa pulava de lado. Ensinou a raposa a dar uma cambalhota para frente, e a raposa dava a cambalhota para frente. Ensinou a raposa a pular virando a barriga para cima, a raposa aprendeu a pular virando a barriga para cima. Ensinou a raposa a pular um riacho, a raposa pulava o riacho e assim por diante. Um belo dia, a raposa já estava meio craque. E a raposa então olhou para aquele gato e pensou que aquele era um petisco bem saboroso. E percebeu que o gato estava meio distraído, foi se aproximando para dar uma bocanhada no gato, e quando ela pulou, o gato, vlup, deu um pulo para trás, que surpreendeu a raposa. E a raposa falou, gato, esse pulo aí você não havia me ensinado? E o gato falou, pois é, dona raposa, esse pulo eu não ensino para ninguém. Porque esse pulo é o pulo do gato. Quartas de inspiração aqui na Unidarma, eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.